o pessoal que é meu berçal de mundo eu não gostei muito sem o ó sem a lona porque tá vendo tá muito louco na pele eu nem uso essa parte aqui ainda por conta disso de lá eu pus lona total tá vendo e aí tem uns rabanete que eu achei que funcionaria ali mas tem que ter uma crescendo bastante rabanete complicada tem que ter a solução muito fraca mas não vídeo não a mudinha de rúcula que é o deserto que eu germinei das minhas de alface tá vendo que a rua de alface é mais remessa ó o arraizamento e a germinação fica que ela pega um padrão daquilo ali para maior pouco depende também vai estar as bancas ali liberado a americana é muito bem risada deixar passar da hora também é que você for mudar acaba estourando raiz e entrando doença então eu vou passar ela para ser mais nova mas tá aqui E aí 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 E aí